Hey pessoal, eu sou o Renan, e olha só, eu tô aqui no Twitter do Adrian, que é uma das pessoas que trabalha no Minecraft, e é ele que normalmente posta as snapshots, mas hoje tivemos algo diferente, que é o seguinte, o site do Minecraft tá tendo alguns problemas, então o snapshot foi postado aqui, na página do Reddit, então eu vou clicar pra gente conferir os detalhes, mas ele explicou que esse problema logo vai passar, e a snapshot vai ficar normalmente com os detalhes no site oficial do jogo. Mas bem, vou clicar aqui na página, e vamos vir aqui para a página do Reddit, conferir aqui as novidades, que no caso são as Estralactites e Estralagmites, que fazem parte dessa snapshot, que é a 20W48A. E olha, nesse vídeo eu vou focar sobre as adições que vieram nessa snapshot, mas por que eu tô falando isso? Porque aqui debaixo temos uma relação de alterações, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, aqui eu vou realmente focar nas variantes de dripstone, que são as Estralactites e Estralagmites, Então vamos analisar isso agora. Bom, já com a página traduzida, vamos conferir aqui as principais informações. A primeira é que foram adicionados os novos blocos de dripstone, e temos aqui as suas variantes pontiagudas, que tem a capacidade de gotejar. Continuando, temos aqui que um Estralactite, olha só, é aquela que é presa ao teto, e Estralagmite é aquela que é presa ao chão. Podemos combinar esses itens para formar tanto Estralactites ou Estralagmites mais longas, é como se você pudesse juntar esses itens e deixá-las maiores, isso é bem legal, inclusive no jogo vocês vão conferir, eu já fiz uma arena bem interessante. Continuando, as Estralagmites quebram se não estiverem presas a algo abaixo. Aterrar ou saltar sobre uma Estralagmite dói, pois elas são afiadas. As Estralactites caem se não estiverem ligadas a algo acima. Ser atendido por uma Estralactite em queda dói, pois elas são afiadas. Ambas estruturas vão causar dano porque ambas são afiadas. As Estralactites gotejam água ou lava, se houver lava acima do teto, e eu já testei isso e é surpreendente. Uma Estralactite com uma fonte de água acima do teto irá gradualmente encher um caldeirão abaixo com água, isso também é muito legal. Uma Estralactite com uma fonte de lava acima do teto encherá um caldeirão abaixo com lava depois de um tempo, inclusive isso aqui pode ser uma nova farm de lava e eu vou explicar no jogo. E por fim temos aqui Tridentes arremessados quebram a pedra ponta e aguda. Então bom pessoal, vamos entrar agora no jogo. Peço apenas o seu like aqui no início e que você se inscreva no canal, porque agora vamos verificar todos os detalhes. E bom pessoal, já estou aqui no jogo e nessa arena que eu preparei a gente vai conseguir testar praticamente tudo que chegou aqui por meio desse snapshot junto a esses recursos. Primeiramente vamos conferir o que chegou agora, que é olha só dois itens. Temos aqui dois novos itens, o primeiro é essa estrutura ponta e aguda e o outro é o bloco de dripstone. Lembrando que olha só, temos aqui esse bloco que não é tão comentado assim, mas é um bloco digamos que vai ser gerado na nova caverna que ainda não está presente. A caverna de dripstone não chegou nesse snapshot, mas as suas estruturas sim, que são esses blocos aqui, ou melhor, que é esse bloco aqui. E temos aqui a sua outra estrutura, que é a ponta e aguda, que pode ser colocada para baixo ou para cima dessa forma aqui. E como eu tenho lido lá no site oficial, a gente pode empilhar, a gente pode juntar essas estruturas para deixar, olha só, maiores. Bem aqui, dessa maneira, e elas tem essa capacidade de gotejar. Como vocês conferiram, já caiu uma gotinha de água aqui nesse momento. Então olha só, vamos começar a conferir esses testes agora, porque tem muita coisa mesmo para verificar. Deixa eu logo pegar algumas cobaias. Vou pegar aqui os zumbis. Então olha só, essas estruturas vão causar dano no jogo. Aqui eu deixei as estruturas de vários tamanhos, vou colocar alguns zumbis aqui nessa parte, deixa eu ter essa neve. Vou colocar os zumbis. E agora, vou ativar aqui o pistão, ou melhor, os pistões para empurrar. Vejam que ao caírem ali, praticamente todos vão morrer. Esse aqui acho que bugou, cara, acho que ele caiu na extremidade aqui, não sei como é que ele ficou vivo. Vamos fazer o teste novamente, deixa eu colocar aqui. Prontinho, vou empurrar e vejam que quando eles caem ali, praticamente ao tocar nessa nova estrutura, eles vão morrer. Inclusive, vou fazer o teste com o meu personagem e é surpreendente. Olha só que interessante, vou passar aqui para o modo sobrevivência, vou cair em cima dessa estrutura, vou cair aqui, olha só. Cai, prontinho galera, morri com apenas um dano. Eu estava praticamente com a minha vida toda cheia e acabei morrendo ao tocar. Eu caí dessa altura, caí aqui, olha só, atendi essa nova estrutura e acabei realmente perdendo toda a vida. Mostrando que essa estrutura é realmente muito afiada. Mas tem um detalhe, quando você cai acima dele, quando você pula acima, você não leva um dano tão grande. Entendeu? Olha só, vou pular, vou pular aqui, pula. Olha só, a gente perde aos poucos a vida, mas claro, isso é proporcional. Quanto mais alto você tiver, mais dano você vai levar. Inclusive, fiquei até curioso para fazer um teste aqui com o Golem de Ferro. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou summonar um Golem aqui nesse local e quero ver se ele vai resistir, mas provavelmente vai, o Golem tem muita vida. Vamos lá, barra Samo, vamos colocar um Iron Golem. Nessa altura eu acho que ele não vai levar muito dano, mas vamos verificar. Cai, Golem, cai, que é isso, cara? Cai aí, cai aí, caiu. Cara, ele não levou dano, será que ele é imune? Nossa, cara, deixa eu fazer outro teste aqui rapidinho. Ou melhor, já vou summonar ele aqui diretamente assim. Deixa eu ver. Bora, bora, Golem. Ah, cara, tá bugando aqui. Deixa eu summonar ele dessa forma. Agora vai cair. Cara, o Golem não tá querendo cair não, mas olha só, agora parece que ele caiu aqui. Vai, vai. Ele parece que não leva dano. Tá aí uma curiosidade, não tenho testado isso, mas testando agora, realmente deu certo. Mas bom, vamos conferir outro teste aqui agora, espero que os Golems não atrapalhem. Vou colocar vários zumbis aqui nessa parte. Prontinho, depois de colocar vários zumbis, agora vou pegar um tridente aqui no jogo. E olha só, vou acertar o tridente nessas estruturas que estão presas ao teto. E quando a gente acerta, a gente consegue desprender. Cara, olha pra isso. Cara, muito legal. A gente conseguiu aqui detonar os zumbis que estavam aqui debaixo. Ou seja, essa estrutura tanto causa dano quando está presa na base, como também quando está presa ao teto e se desprende. Vou soltar aqui e aqui. Deixa eu ver. Aquela pequenininha aqui praticamente não causou dano, porque olha só, ela já caiu como item. Mas quando você solta ela nessa metade, aí ela cai com tudo, cara. Agora tem que atingir alguém lá de baixo. Deixa eu colocar aqui pra o tempo ficar limpo. E vamos verificar esse outro detalhe aqui, bem interessante. Olha só. Essa estrutura, ela vai ter uma capacidade bem interessante. Normalmente, quando existe água ou lava acima de algum bloco no Minecraft, ele fica gotejando. Deixa eu fazer uma arena aqui rapidinho. Bom, fiz aqui um pequeno espaço pra vocês visualizarem uma coisa que vai acontecer que é muito legal. Olha só. Quando você coloca água aqui ou lava, esses itens ficam meio que pingando no bloco de baixo. Vou colocar aqui, olha só. Lava nesse lado. E aqui no outro eu vou colocar água. Vejam aqui, olha só. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Com o passar do tempo, olha só. Ou melhor, praticamente instantaneamente. O bloco que tem em cima aqui, olha só. Ele vai conseguir meio que passar um pouco do que tem acima. Então, olha só. A lava que tá na parte de cima começa a pingar. Da mesma forma, a água. Agora, se você pegar essa nova estrutura pontiaguda e colocar aqui, É como se ele não caísse diretamente no chão, mas ele vai passar a cair por meio, olha só, Dessa nova estrutura pontiaguda. Isso é muito legal. No caso da água, vai cair a água. No caso da lava, vai cair a lava bem assim. Isso é muito interessante porque eu tenho lido, inclusive, do teste aqui que eu tenho feito, Apenas um deu certo. Se você colocar o caldeirão aqui na parte de baixo, Meio que, aos poucos, esse gotejamento de lava ou de água vai começar a encher aqui os caldeirões. Isso é bem legal. Principalmente aqui se referindo à lava. Porque a lava no Minecraft é um item que, pra conseguir ele, é, cara, muito trabalhoso. Diferente da água, que a gente faz uma água infinita, A lava, a gente tem que realmente encontrar uma fonte de lava e ficar pegando aos poucos. E isso aqui é surpreendente, porque a gente vai conseguir meio que farmar a lava no Minecraft. E é realmente sensacional. Em todos os testes que eu tenho feito aqui, esse caldeirão encheu. E eu fiquei realmente muito surpreso mostrando que pode ser realmente uma nova farm aqui de lava, Ou um novo meio de conseguir lava mais fácil aqui no jogo. Eu achei isso simplesmente sensacional. Outra coisa relacionada à estrutura é o seguinte. Se você quebrar ela, digamos que em uma parte, ela não será toda afetada. Se eu quebrar a ponta, ela vai simplesmente diminuindo. Se eu quebrar da metade, vai ser perdido a metade pra cima. Ou seja, é uma estrutura que você consegue regular o tamanho. Porém, eu não sei o quanto ela vai crescer com o passar do tempo, Ou se ela realmente vai crescer ou não. Acredito que ela cresça se tiver em contato com esse bloco aqui, que é o bloco de dripstone, Sendo o seu bloco originário. E da mesma forma que você consegue fazer uma estrutura pontiaguda grande, Dessa forma presa à base, presa aqui ao chão, Você consegue também fazer uma grande estrutura presa ao teto. Basta aqui, olha só, ficar empilhando ou juntando os itens dessa forma. O perigo é quando ela cair, cara. Um negócio desse aqui caindo, olha só, o que atingir, nossa, vai tirar muita vida. Mas bem, pessoal, essas que são aqui as novas estruturas de extractitis e estragmites. Claro, ainda há muita coisa a se descobrir sobre esses itens aqui. Cara, realmente, olha só, o golem parece não levar dano. O golem é resistente a quase tudo. Mas o fato é que realmente há muita coisa a se descobrir sobre esses novos itens. Deixa eu fazer o teste rapidinho, olha só. Os golems estão aqui debaixo, eu vou tentar soltar o tridente. Deixa eu ver se dessa forma aqui, se eles vão levar dano. Deixa eu colocar bastante estrutura aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a hora vai causar um dano nele. Prontinho. Vamos jogar o tridente. E vamos ver se vai atingir. Ah, atingiu, cara. Matou o golem. Claro, aquele já estava com pouca vida. Deixa eu ver se vai atingir ele. Não, não atingiu, não. Deixa eu colocar só mais esse aqui. Deixa eu fazer um bem grande aqui, olha só. Bem assim, cara, estou detonando o golem. O golem é o único mob que praticamente nos ajuda. E agora eu estou querendo acabar com a vida dele. Eu acho que esse aqui vai atingir. Vamos lá. Ah, cara, caiu só um pontinho. Bugou ali. Deixa eu ver se esse vai. Nossa, cara, ele aguentou. Vocês viram o tamanho aqui do pedaço que caiu? O golem é muito bravo mesmo. Mas bem, pessoal, o vídeo é esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram alguma informação a mais que eu não comentei aqui no vídeo, mas que vocês sabem que é interessante, podem ficar à vontade para escrever nos passos de comentários. E fica ligado no canal, que logo mais eu vou postar o vídeo aqui sobre as mudanças que tiveram nessa snapshot. Inclusive, só para não esquecer, temos aqui a Luneto, olha só, que está com a sua forma diferente. Olha só, ele realmente está aqui meio que repaginado. E eu até curti, cara, da nova forma que o item ficou. Teve uma mudança bem interessante, ficou mais retangular e mais parecida aqui com o visual do Minecraft. Mas bom, comentei o que vocês acharam disso. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!